A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. O livro que temos em nossas mãos se chama Um Caminho com o Coração. Só o título, amigo ouvinte, já nos dá uma ideia sensível da proposta do autor. Jack Cornfield recebeu o seu treinamento de monge budista na Tailândia, na Índia e na Birmania. Desde 1974 ele tem ensinado meditação no mundo inteiro e foi um dos principais introdutores da prática do budismo no Ocidente. O foco de seu trabalho é a integração dos grandes ensinamentos espirituais do Oriente à cultura do Ocidente, de um modo que seja acessível ao estudante do mundo ocidental. Jack Cornfield é doutor em psicologia clínica, casado, pai, psicoterapeuta e instrutor budista. Ele fundou dois centros nos Estados Unidos dedicados à prática, ao ensino da meditação. Além disso, é autor de várias obras, algumas em parceria com outros autores, obras que nos convidam a reflexões muito importantes a respeito da integração da espiritualidade com a psicologia clínica, com a nossa vida diária. Eu tive contato com essa obra no ano de 2004 e confesso que desde que a conheci eu a consulto com regularidade, com frequência, porque se trata de uma obra verdadeiramente importante. Eu diria, amigo ouvinte, que nós estamos diante de um clássico na área da espiritualidade. O seu autor, em que pese a sua formação de monge budista, ele fala, ele aborda temas e processos que são universais. E na realidade ele usa uma linguagem ampla, uma linguagem geral, eu diria talvez uma linguagem mais natural. É claro que em muitos momentos ele vai se referir ao modelo do budismo, utilizando expressões, palavras do contexto budista. Mas ele vai além disso, porque, como dissemos, ele trata de temas que são universais. Essa obra interessa a todos aqueles que estão envolvidos com alguma prática espiritual. Porque ele vai analisar vários casos, várias situações, onde se evidencia a necessidade de colocarmos o desenvolvimento da espiritualidade no contexto amplo da nossa vida. Não há como separar vida espiritual e vida comum, ordinária. No fundo, ele fala de uma espiritualidade integrada. Não existem fronteiras entre o sagrado e o profano. Tudo pode ser sagrado, desde que o indivíduo esteja em conexão com o sentimento, com o coração. Então o autor, a propósito, ele tem sido citado por alguns especialistas na área da psicologia clínica. Até porque ele é um especialista em psicologia clínica. Ele tem doutorado nessa área. Mas, mais do que isso, ele tem uma profunda sensibilidade capaz de integrar essas dimensões. A acadêmica, com seus estudos, com as suas pesquisas, e que ele sabe referir de uma forma simples, de uma forma clara. E o universo das práticas e do desenvolvimento espiritual. Ele consegue integrar isso de um modo que eu diria peculiar, ímpar. É um autor que se destaca. Esse livro, por exemplo, ele foi publicado no ano de 1993 nos Estados Unidos. E de lá pra cá, muitas edições têm sido publicadas. O livro está dividido em quatro grandes partes. Em cada uma delas, ele vai analisar etapas e desafios do trabalho de desenvolvimento da espiritualidade. E desse trabalho mais profundo, desse processo mais enraizado, que é o processo de transformação interior. Cada página fala disso. Espiritualidade e transformação interior. Na primeira parte da obra, por exemplo, que se intitula Um caminho com o coração. Princípios fundamentais. Aqui o nosso autor vai abordar os temas básicos, fundamentais. Esses cinco capítulos falam de temas muito importantes para o nosso processo de crescimento, de descoberta, de transformação dos nossos próprios padrões, sobretudo no contexto do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Quando ele pergunta, no primeiro capítulo, eu amei plenamente, ele já nos fala, nas primeiras páginas dessa obra, da necessidade de estarmos muito próximos de nós mesmos. Não existe nenhum trabalho espiritual, nenhuma tarefa de autoconhecimento que se possa realizar sem estarmos próximos de nós mesmos. Todo trabalho começa dentro de cada um de nós. Se não estivermos conectados com o nosso coração, se não estivermos em sintonia com as nossas emoções, de uma forma honesta, autêntica, verdadeira, não haverá, com qualidade, um trabalho de autoconhecimento, de transformação interior e de desenvolvimento espiritual. Por isso, logo depois, ele vai analisar o tema Como Parar a Guerra. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje, nós estamos apresentando a obra Um Caminho com o Coração, da editora Kultrix, Pensamento, e o seu autor é Jack Kornfield. Como falávamos, logo em seguida, ele vai abordar talvez um dos capítulos mais importantes da obra, Como Parar a Guerra. Do que ele fala nessa parte do livro? A que guerra o nosso autor se refere? Ele vai dizer que nós vivemos em guerra interior. Habitualmente, nós nos referimos à violência externa, ao mundo com seus problemas, o que, de fato, corresponde à realidade. Estamos diante de crises, desafios, quadros de grande violência e tantos comportamentos do homem contemporâneo que tem nos preocupado a todos. Mas ele vai falar de uma guerra interior, até porque podemos compreender com ele que essa guerra externa poderá ser fruto também desses conflitos internos que cada um de nós carrega. Então, o que é parar essa guerra? Ele vai nos dizer que a prática espiritual genuína, e aqui, parênteses, amigo ouvinte, ele não se refere à prática espiritual budista, tão somente, prática espiritual qualquer. Os católicos têm suas práticas espirituais, os nossos irmãos umbandistas, judeus, protestantes, espíritas, todos desenvolvem práticas espirituais. Ele vai dizer que a prática espiritual genuína exige que aprendamos a parar a guerra. Esse é o primeiro passo, mas na realidade, ele prossegue. Ele deve ser praticado repetidas vezes, até que se torne um modo de ser. A quietude interior de uma pessoa que verdadeiramente tem paz, traz a paz a toda a rede interligada da vida, tanto interior quanto exterior. Para parar a guerra, precisamos começar com nós mesmos. Então, ele vai citar o grande Mahatma Gandhi, que compreendeu isso muito bem, quando ele disse, eu tenho apenas três inimigos. O meu inimigo favorito, é o que é mais facilmente influenciado para melhor, é o Império Britânico. O meu segundo inimigo, o povo da Índia, é bem mais difícil. Mas o meu oponente mais formidável, é o homem chamado Mohandas Gandhi. Sobre ele, parece que exerço pouca influência. Olha a lucidez, amigo ouvinte desse homem. Assim como Gandhi, nós não conseguimos mudar a nós mesmos, para melhor, de uma forma fácil. Nós enfrentamos inúmeros desafios interiores, padrões de auto-julgamento, padrões de autocrítica severa, agressão. Quantas vezes estabelecemos planos, metas, e não conseguimos realizar isso? Como dizia o apóstolo, o bem que eu desejo fazer, não consigo, e o mal que eu quero evitar, eu faço. Então é preciso, que cada um de nós encontre, na sua prática espiritual, uma forma, um caminho, para parar a guerra. através da compreensão, de um treinamento lento, gradativo, e não incrementando práticas de guerra, que são práticas, como dissemos, de autocrítica. Ele vai contar um caso de um rapaz, que começou a praticar meditação, com uma profunda desconfiança, pela autoridade. Ele rebelara-se em casa, de forma até compreensível, porque tinha uma mãe geniosa, muito difícil, rebelara-se na escola, e abandonara tudo, para se ligar, a contracultura. Lutara contra uma namorada, que dizia ele, tentava controlá-lo, então foi para a Índia, foi para a Tailândia, a fim de encontrar a liberdade, por fim. E depois de uma experiência inicial, positiva na meditação, ele se apresentou, para um período de prática, em um mosteiro. Então decidiu praticar, rigorosamente. E tornar-se límpido, puro, pacífico. Mas em pouco tempo, ele voltou a encontrar-se em conflito. Aquelas pequenas tarefas diárias, não lhe deixavam tempo suficiente, para meditar, de forma ininterrupta. O ruído dos visitantes, e de algum carro ocasional, perturbava a sua meditação. Ele achava que seu mestre, não lhe dava orientação suficiente, e por isso, sua meditação era fraca, e sua mente não parava de pensar. E ele lutava para se aquietar, e resolveu fazê-lo a seu próprio modo. Mas acabou lutando contra si mesmo. E por fim, o mestre chamou-o para repreendê-lo, ao término de uma prática meditativa, que ocorria em grupo. Você está lutando contra tudo. Como é possível que o alimento te incomode? Os sons te incomodem? Os afazeres te incomodem? E mesmo a tua própria mente te incomode? Como é possível isso? O que quero saber, prosseguiu o mestre, é quando um carro se aproxima, com seus ruídos, ele realmente chega e te incomoda, ou é você que sai e o incomoda? Quem é que está incomodando quem? Perguntou o mestre. E até o rapaz teve vontade de rir. E aquele momento foi o início do seu aprendizado para parar a guerra. Amigo ouvinte, provavelmente você não está percorrendo o mundo pelos mosteiros, meditando, mas é bem possível que você visite a Casa Espírito, o Templo Católico, o Templo Protestante, ou mesmo um templo por aqui de meditação. Ou quem sabe já tenha viajado muito, mas, onde quer que estejamos, no campo da nossa prática espiritual, talvez a gente esteja em guerra. E esse é o momento, não é outro, é agora, de pararmos essa guerra. A guerra da reclamação, da queixa, da disputa, da comparação, a guerra da autocrítica, da autocensura, da autocondenação, tudo isso constitui um grande obstáculo ao nosso crescimento interior. porque o propósito, diz o nosso autor, de uma disciplina espiritual, é nos indicar um caminho para parar a guerra, através da compreensão, do treinamento gradual, porque a prática espiritual contínua pode nos ajudar a cultivar uma nova maneira de nós nos relacionarmos com a vida, na qual nos desapegamos de nossas batalhas. É uma mensagem muito importante. Quantas vezes no nosso trabalho de autoconhecimento e reforma íntima, criamos a guerra, implantamos a batalha, porque negamos o egoísmo, ou julgamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, e aí, todo o trabalho pode ficar comprometido. Então, o propósito de uma disciplina espiritual é nos indicar um caminho para parar essa guerra. O trabalho da transformação interior não pode ser uma guerra. Vamos declarar, a partir de hoje, uma guerra contra o egoísmo, uma batalha contra os nossos vícios, um duelo com os nossos padrões impulsivos. Isso não dá certo. Toda e qualquer prática espiritual deve ter o seu marco inicial na atitude corajosa, madura, verdadeira, autêntica, de tomarmos consciência de tudo isso, de nós mesmos, e começarmos a parar essa guerra dentro de nós. Porque é preciso que eu esteja, vamos repetir, muito próximo de mim mesmo para começar o trabalho espiritual. Eu posso praticar a caridade, a compaixão pelos outros, tudo isso é de grande valor pessoal, interpessoal, portanto social. Mas o trabalho mais importante há que começar no mundo íntimo. Enquanto estivermos nessa guerra, nessa batalha, o trabalho espiritual estará bastante comprometido. Por isso, querido ouvinte, o nosso autor vai dizer que compaixão e grandeza de coração surgem sempre que paramos a guerra. sempre. O desejo mais profundo do nosso coração humano é descobrir como fazer isso. Todos nós compartilhamos um anseio para ultrapassar os limites do nosso próprio medo, raiva ou vício, para nos ligar com alguma coisa maior que o eu, maior que o meu, algo maior que a nossa pequena história, algo maior que o nosso pequeno ego. É possível, então, parar a guerra e vir para o presente atemporal. Tocar a vastidão do ser que contém todas as coisas. Ele conclui, esse é o propósito de uma disciplina espiritual e do ato de escolher um caminho com o coração. Descobrir a paz e a unidade em nós mesmos e parar a guerra em nós e à nossa volta. Amigo ouvinte, o livro vai tratar de inúmeras questões relacionadas ao nosso trabalho no campo espiritual. Considerando tudo aquilo que se refere a esse mergulho interior com vistas à nossa transformação pessoal. E depois de percorrer todas essas questões, ele encerra o livro falando da maturidade espiritual. Este é de fato um capítulo que traz uma contribuição especial à nossa prática espiritual. Porque no fundo o propósito maior, a meta mais elevada, digamos assim, do nosso trabalho espiritual há que ser a maturidade espiritual. Você pode chamar isso de maturidade da fé, confiança profunda. Como quer que você queira chamar esse processo, no fundo, estamos diante de um desafio muito importante. Os frutos da espiritualidade só surgirão ao longo do caminho, que nunca é fácil, quando nós, dentro desse caminho, amadurecemos na nossa crença, na nossa fé, na nossa espiritualidade. E esse capítulo, então, ele analisa de uma forma muito própria, falando, então, da maturidade espiritual. espiritual. Ele considera que uma espiritualidade madura tem algumas qualidades. Primeiro, o não-idealismo, a benevolência, a paciência, a imediação, o sentimento integrado e pessoal do sagrado, o questionamento, a flexibilidade, a capacidade de abraçar os opostos, relacionamento, e, por fim, a simplicidade. Ele afirma que, com a maturidade espiritual, a nossa capacidade de nos abrir, ela se aprofunda, a capacidade de perdoar e de experimentar, praticar o desapego. Com isso, vem um deslindar dos nossos conflitos, ele afirma, um desfazer natural das nossas lutas, um atenuar natural das nossas dificuldades e a capacidade de retornar a um estado de repouso alegre e tranquilo. O que eu acho de muito interessante nessa obra é que, a cada momento, o autor nos convida a uma pergunta muito importante. Em nossa vida espiritual, estamos conectados ao nosso coração? Essa é uma pergunta que atravessa todo o livro. A propósito, o livro se chama Um Caminho com o Coração, porque ao nos dedicarmos à vida espiritual, ele afirma, o que importa é muito simples. Precisamos ter certeza de que nosso caminho está conectado ao nosso coração. Porque quando nós iniciamos uma jornada espiritual, autêntica, genuína, precisamos permanecer muito próximos de nós mesmos. Já falamos disso. Não há como realizar com qualidade um trabalho de natureza espiritual se partimos de um ponto onde não nos encontramos. Então, num dado momento, ele faz referência a um livro que aqui é citado, onde um dos personagens tem uma reflexão importante. Olhe cada caminho de perto, deliberadamente. experimente-o tantas vezes quantas julgar necessário. Então, faça a si mesmo e só a si mesmo uma pergunta. Essa pergunta é do tipo que só um homem muito velho faz. O meu benfeitor falou-me sobre ela uma vez, quando eu era jovem e meu sangue vigoroso demais para que eu a compreendesse. Agora, eu a compreendo. Eu te direi qual é essa pergunta. Esse caminho tem um coração? Se tiver, é um caminho bom? Se não tiver, é um caminho inútil. Que beleza de ensinamento, amigo ouvinte. E em outro momento, ele vai citar Madre Teresa de Calcutá, quando ela assim se expressou. Nesta vida, não podemos fazer grandes coisas. Podemos apenas fazer pequenas coisas com grande amor. E essa é a proposta do livro. E deve ser, na verdade, a proposta de qualquer jornada espiritual genuína. Estarmos conectados com o nosso coração e fazer pequenas coisas com grande amor. Então, essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer na nossa prática espiritual. Estou vivendo o meu caminho com o coração? O nosso autor diz que todos os outros ensinamentos espirituais acabam sendo inúteis se nós não conseguimos amar. Mesmo aqueles estados mais exaltados e as mais excepcionais conquistas espirituais não tem a menor importância se não conseguimos ser felizes nos caminhos mais básicos e comuns e se não conseguimos tocar com o coração nossos semelhantes e a vida que nos foi concedida. São reflexões muito importantes que ele propõe ao longo das páginas da obra Um Caminho com o Coração. Essa é a pergunta que atravessa todo o livro e que naturalmente amigo ouvinte deve atravessar cada etapa da nossa jornada espiritual. Será que eu estou vivendo o meu caminho de forma plena? Será que eu estou vivendo com inteireza com totalidade cada etapa do meu caminho? Eu me recordo que o codificador da doutrina espírita Allan Kardec quando nas páginas da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo ele define a condição do verdadeiro espírita num dado momento ele diz que é aquele que foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Não basta uma mente esclarecida bem formada o que sem dúvida é de grande importância de grande valor mas o que mais importa é que o coração esteja tocado sensibilizado e esta é sem dúvida alguma a mensagem do nosso mestre maior que é Jesus tocando o nosso coração tocando a nossa sensibilidade todas as suas palavras se dirigiam a cabeça também mas sobretudo ao mundo íntimo da criatura humana aos seus sentimentos sua vida emocional o campo dos seus sentimentos amigo ouvinte aqui nos despedimos deixando essa obra como uma dica como uma referência para os nossos estudos para as nossas reflexões um caminho com o coração de Jack Kornfield pela editora Kultrix caso queira fazer contato conosco pode enviar o e-mail para cafeliterario arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br votos de paz e até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes de janeiro para o rio de janeiro e até breve Obrigado.